Lá você não ensinou a minha nona! Sim! Mãe, toda ouvir o vídeo fiquei tão orgulhoso, sabe? Parabéns, Mateo! Bem feito! Ok! Parabéns! Vai, Mateo, vai de novo! Vai nessa! Por que a gente só vem no carro e ele não precisa ir em qualquer lugar? Vai nessa! Vai nessa! Vai! Noam, Noam, Noam! Mente, mente! Você quer uma pista? Sim! 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 É minha primeira pista! Você não faz isso! É minha primeira pista sem estabilizadores! Pode passar! Amém! Tchau! Tudo bem! Os sacamos!